Salve, rapaziada! Tudo certo, mano? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que sejam todos bem. E, mano, nesse vídeo aqui, a gente vai estar seguindo essa série que eu tô trazendo aqui no canal, mostrando pra vocês algumas dicas de como tentar melhorar no jogo, tá ligado? Eu sinto que vocês estão curtindo bastante esse tipo de conteúdo. Tô recebendo várias mensagens aí falando que eu consegui ajudar de alguma forma e eu fico muito grato por isso. E nesse vídeo aqui, então, eu vou tentar dar mais uma dica aí. Eu vi algumas pessoas comentando nos vídeos anteriores sobre estar tendo problemas na hora de dropar, tá ligado? Fala que até se dá bem no endgame, no midgame, porém, na hora de dropar, se embola todo, acaba nem conseguindo pegar arma nem nada e acaba morrendo. Então, eu vou dar algumas dicas aqui que podem ajudar bastante nisso aí. Eu vou fazer junto com vocês aqui, eu vou arrumar um drop novo agora e a gente vai começar a treinar nesse drop a partir de agora. E vocês vão ver que até o fim do vídeo aqui, eu já vou estar conseguindo cair ali direitinho, no lugar certinho, pegando minha arma, matando os caras primeiro. Então, espero que gostem aí das dicas que eu vou dar pra vocês nesse vídeo e bora lá, cara! Você tá afim de uma vantagem competitiva? Ok, guys, eu vou fazer uma partidinha solo aqui mesmo pra demonstrar pra vocês. Porém, antes, eu só queria pedir aqui, se você puder me dar uma força e me apoiar na loja do Fortnite, o meu código de apoiador é OPEDROAPOI, cara. Por favor, se tu puder me dar essa forcinha lá, eu ficaria muito grato, mano. Ok, antes da gente partir aqui pras partidas, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, tá ligado? Primeiro que o drop é muito particular, tipo, vai ter muita coisa aqui que não vai ter como eu explicar 100%. Vocês vão ter que aprender dropando também. O melhor jeito de você aprender a dropar lá é caindo lá várias vezes, tá ligado? Aqui no começo eu vou estar tentando explicar pra vocês mais ou menos o que eu vou estar fazendo, porém eu preciso falar um pouco antes aqui, cara. Na hora de dropar, se liga, se você dropar numa montanha, isso é básico do Fortnite, você já deve saber, mano. Mas é bom ressaltar, se você dropar numa parte alta, tipo, aqui tá uma montanha e você dropa, ele vai abrir o paraquedas mais ou menos aqui. Porém, o cara tá dropando na mesma região que você, porém numa parte baixa, ele vai abrir o paraquedas aqui embaixo, entendeu? Isso aqui você já deve saber já. Então se vocês estiverem disputando drop e você cair na montanha, você vai sair na desvantagem, porque ele já vai estar aqui embaixo já e você vai estar lá em cima ainda, tá ligado? Então se liga bastante nisso, cara, porque pode ser decisivo ali no drop. Outra dica aqui que eu preciso dar pra vocês, mano, evite 50-50. O que seria esse 50-50? Não disputa drop, não, tipo, cai na mesma arma que o cara pra ver quem pega primeiro. Não faz isso, mano. Garante que você sabe um lugarzinho onde raramente alguém vai cair ali e pegar aquela arma, tá ligado? Você sabe que tem uma arma ali, você sabe que tem um loot ali, garante que sempre só você vai lá, entre aspas, só você. Como esse lugar quase nunca vai cair ninguém, os poucos que vão cair talvez nem manjem tanto de cair ali naquela arma. Então você já tá treinando várias vezes dropar naquele lugar e você já vai saber a altura certa, o caminho certo que você precisa percorrer pra pegar a arma primeiro que todo mundo. Então, por exemplo, você tá vendo que o cara tá junto com você, ele vai cair na arma. Mano, não disputa essa arma, vai pra outro lugar. Inclusive você vai ter que treinar isso. Agora vamos lá botar em prática algumas dicas aqui, que tem coisas que só dá pra mostrar em game, cara. Ok, guys, pra começar aqui, uma primeira dica, mano, que eu tô aqui no mapa já, é que se a gente quiser dropar aqui, cara, a gente vai tentar pegar o menor espaço entre esses dois locais. E vocês tão ligado que, tipo, se a gente tiver um quadrado e a gente quiser atravessar ele o mais perto, é uma linha reta na diagonal, tá ligado? Então, ó, aqui supondo que temos um quadrado, tá ligado? Da onde a gente quer cair. A diagonal seria mais ou menos aqui, sacou? Então, quando a gente chegar mais ou menos nessa região, eu vou pular. Vocês podem se localizar também pela metragem. Eu costumo me localizar, tipo assim, quando a metragem tá começando a ficar devagarzinho, tipo, tá passando bem devagarzinho o ônibus, é porque tá na hora de pular, tá ligado? Eu sempre faço assim. Não sei se é o mais perfeito, mas pra mim costuma dar certo. Aqui é aquela questão que eu falei no começo, você vai ter que se localizar sozinho aí, ó. Aqui eu já acho que esteja um bom lugar, porque eu gosto de cair lá na varanda. Na verdade, eu acho que posso descer um pouquinho. Então, eu também nunca dropei aqui. Tipo, eu já dropei muito antigamente, no caso, mas atualmente eu não dropo. Então, eu não sei como é que tá, tipo, se eu vou tá droppando certinho. Isso aqui você vai ter que se localizar sozinho, droppando de vez em quando, pulando, tentando pegar a altura certa. Ó, eu já errei a altura. O cara vai na varanda? Vai na varanda. Então, a gente vai aqui pra cima pegar o baú. Igual eu falei, não disputa drop, mano. Aqui a gente tem o baú, tem uma algo. Já é uma boa arma pra gente disputar com ele. Vou pegar essa lema ali, porque pode ter shield. Você também tem que se ligar nessas paradas assim, tá ligado? Às vezes compensa você largar a mão do que você tá fazendo pra garantir que você vai matar o cara, tá ligado? Tipo, eu não vou ruxar nele como um psicopata e tal, porque eu não sei. Talvez ele já achou uma doze, sacou? Ó, costuma ter um baú aqui embaixo. E tem, então você precisa conhecer o drop. Uma boa dica também é conhecer o drop. E você conhece caindo no lugar, tá ligado? Vou bater o shieldinho aqui, garantir shield. No começo, assim, é muito bom, muito eficiente. Se ele estiver na vida, a gente já tá numa vantagem absurda. Ó, eu acho que costuma ter um baú aqui, mas ele se pá, ele pegou. A gente vai tentando ir pelas beiradas, cara. Tentar descobrir o que ele tem de drop. Ele abriu um baú, então pelo menos uma arma ele já tem. Isso é garantido. Vai estar ali. Não vou ruxar, tá ligado? Porque eu não sei se ele tem uma trap, alguma coisa assim. Eu acho que, na real, o que a gente podia estar fazendo aqui é meter no pé daqui. Porque, como eu falei, a gente não conhece muito bem. A gente não tem um equipamento muito bom pra matar esse cara. Se a gente tivesse uma doze, por exemplo, já estaria valendo a pena. Aqui, ó. Tem um baúzinho aqui embaixo. Já tô conhecendo o drop aos poucos, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui dentro. Tem nada aqui, aparentemente. Então a gente tem que ir conhecendo o drop. É uma dica superior aqui, tá ligado? Que vai mudar muita coisa na sua play. Não veio nada de muito especial aqui não. O cara tá lá atrás. Vamos subir aqui. Aparentemente ele não tá com nada muito bom não, cara. Senão ele tava me ruxando, velho. Ó, vamos tentar pegar um posicionamento aqui. Será que ele tá aqui? Não, ele tá pra lá. Eu tenho uma trap, então eu posso usar isso ao meu favor, cara. Tem que usar tudo aqui ao meu favor. Mas não vou me enrolar muito, cara. Porque, tipo, se eu ficar aqui perdendo muito tempo, as pessoas já estão fazendo seus loots e tal. E eu vou acabar morrendo pra outras pessoas, tá ligado? Eu não tô com arma nenhuma ainda. Vou meter o pé desse PVP. Se eu não vou garantir que eu vou matar, vou sair fora, mano. Não adianta eu ficar ali até amanhã brigando com esse cara. Se eu nem sei se eu vou matar ele. Se eu nem sei se ele tá com arma boa. Melhor eu garantir o meu. Vim aqui pro lado aqui numa casinha que eu vi que não caiu ninguém antes. É, pra me dar bem, tá ligado? Eu não vou jogar esse game todo não, guys. Pode ficar tranquilo. Ó, agora a gente já tem 12. Agora a gente já pode ir ruxar nele já. É, garantir que a gente vai matar ele, velho. Como eu tava falando, eu não vou jogar esse jogo todo não. Eu vou ficar pulando nos lugares e tal. Pra gente ir treinando, velho. Ó lá, ele já tá lá na frente lá já, rapaziada. Vamos ruxar nele. Que aparentemente eu acho que ele não tá com 12 nenhuma, cara. Senão ele estaria me ruxando. Acho que ele tá sem shield também. Consegui dar um daninho nele ali. Tá muito miado. Acho que dá pra gente ruxar de SMG porque ele tá com 10 de vida. Ok, ele tá se rilando agora, na real. Ok, apnei tiro, beleza. Ele vai entrar na... Na portinha. Ó, ele tinha 12, viu? Se a gente tivesse ruxado lá, talvez teria dado ruim, velho. Se bem que a gente tava de shield, tá ligado? Então já era uma vantagem sobre ele. Ele tava sem. Porém, ele tinha 12, mano. A gente teve que jogar na cautela e isso foi bom. A gente conseguiu matar ele. Estamos sozinhos no drop agora. E a gente pode lootear à vontade, tá ligado? Mas sempre ficando muito atento ainda sobre se não tá vindo mais ninguém. Ok, o que deu pra aprender aqui nesse primeiro drop? Você precisa manter a calma, tá ligado? Não pega a primeira arma e sai igual um idiota. Claro, se você notar que o cara tá sem arma nenhuma, aí você vai atrás dele. Igual um idiota mesmo. É isso aí, mano. Você dropou na casa. Sei lá, dropou os dois no telhado. Você acabou não vendo que ele tava ali, sei lá. Você pegou a arma primeiro que ele e ele tá correndo? Você vai atrás e mata ele, mano. Agora aqui, tipo, a gente ia... Nós dois na varanda. Eu vi que ele tava muito melhor que eu pra varanda, cara. O que eu fiz? Larguei a mão aqui da varanda. Fui aqui pro telhado. Peguei o baú que eu já sabia, já que eu já conheço esse lugar aqui. Que é um drop que eu dropava há muito tempo atrás. Peguei o baú aqui. Peguei o baú ali embaixo que eu conhecia. Peguei o baú ali que eu descobri agora. Vi que ainda não tinha 12. Não tinha nada que eu poderia ruxar nele. Fui pra outra casa e lá eu achei uma 12, cara. Aí eu falei, ok, agora tá pronto. Vão ruxar nele, matamos o cara e estamos sozinhos no drop. Então, de primeira aqui, a gente já levou aqui já o primeiro ali game aqui que a gente ia fazer, né? Mano, tem uma dica aqui também que eu vou dar agora pra gente fazer no próximo game. Que é, tipo assim, evita baú, tá ligado? Tipo, esse primeiro baú aqui do telhado foi porque eu não tinha escolha mesmo. Mas o que eu poderia... O que era a minha ideia ter feito? Era dropar aqui na varanda, cara. Porque aqui na varanda eu sempre vou achar alguma arma aqui. E se eu não achar... Aqui dentro sempre costuma ter arma. E se eu não achar, eu venho aqui por baixo e pego o baú por aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, aqui mesmo, exatamente. Então a gente vai tá pegando o baú aqui por baixo, tá ligado? E a gente já luteou aqui dentro da casa tudo. A chance de vir uma sniper no baú ou uma famas verde, sei lá, que vai acabar com o teu jogo, é muito grande. Então, é melhor você ir aqui dentro e procurar uma outra arma e depois quebrar o baú do que ir só no baú e ficar na desvantagem de quem já caiu aqui embaixo. Já luteou tudo, já tá descendo, já tá pegando item aqui embaixo. Então se liga nisso também, cara. Ok, agora o ônibus tá passando um pouco mais longe, porém a gente tá vindo de outro local. Isso é legal, porque faz a gente treinar o drop de vários locais, tá ligado? E como eu falei, você vai pegar o drop, mano, treinando. Você não... Adianta cair lá uma vez. Tem essa dica também que eu acabei esquecendo de dar no começo. Você precisa definir um drop. Não adianta você dropar uma vez, depois... Ah, desisti, porque morri. Vou pra aquele drop. Ah, desisti também. Morri. Vou pra aquele outro drop. E você vai ficar assim, você não vai pegar drop nenhum, você vai morrer todas as vezes, tá ligado? Define um lugar que você quer cair e falar... Ah, ali eu vou ganhar. E como é que você define isso? Mano, escolhe um lugar que tem material perto, tem loot, tá ligado? Não adianta você cair numa casa isolada aqui, por exemplo, ó. Aqui você vai pegar uma arma, duas no máximo. Eu acho que tem dois baús ali, se eu não tô enganado. Você vai ter que dar a sorte, mano, absurda de conseguir uma arma boa nesses dois baús aí. Pelo menos o shield você conseguiria ali, tá ligado? Inclusive, ó, você tem que ficar ligado no mapa ao redor. Pode ser que você tenha até shield ali por perto. Peixe também, é muito bom você se ligar nisso. Agora eu acho que a gente vai cair na varanda certinho aqui, ó. Vai passar um pouco, na verdade. Porém, é... Eu não escutei ninguém, não vi ninguém. Isso é muito bom, você tem que se ligar nisso também, ó. Eu não vi ninguém caindo aqui com a gente. Caí exatamente onde eu queria. Aqui por dentro, como eu falei, ó. A gente já encontra uma arma aqui de cara. Diferente do cara que estaria quebrando o telhado ainda pra pegar o baú. A gente já estaria com uma arma aqui por baixo quebrando já, ó. E pegando a arma dele. Como eu disse, conheceu o drop também. Você precisa saber onde estão os baús, onde tem armas, né? Tem probabilidade de loot aqui. Aqui em cima ninguém quebra, mas geralmente tem loot aqui em cima. Pode ser que agora não tenha, mas... Ok, não tem. As vezes tem loot aqui dentro também, então você tem que ficar ligado nisso. Eu tô supondo nesse drop aqui, mas você precisa conhecer no seu, tá ligado? Ok, aparentemente não caiu ninguém aqui pra disputar drop com a gente. A gente poderia lootear tranquilamente. Tem baú aqui em cima, tem baú lá no canto. Sempre fica ligado se alguém vai cair no drop com vocês. Eu vou fazer mais um drop aqui e vou recapitular as dicas que eu dei todas aqui pra vocês. Juntar tudo num compiladinho aqui. Pra não ficar nada muito espalhado. E vocês colocam em prática aí. Vai treinando. Porque não adianta eu só falar, mano. Só falar não faz ninguém aprender. Você precisa botar em prática. Treinar mesmo o lugar que você quer cair. Treinar tudinho. Ó, tem um cara ali embaixo, na verdade, ó. Eu não tinha visto isso, cara. Isso poderia ter complicado a gente. Então... Trick shoot! Então, mano. A gente tem que... Tem que ficar ligado nesses detalhezinhos também, tá ligado? Tipo, eu não vi que tinha um cara caindo aqui. Ele poderia ter pegado o loot e acabado com a minha vida. Ok, vamos lá. Vamos botar as dicas em prática aqui. Então, pegar o menor drop aqui possível do lugar. A menor metragem. E vambora, velho. Vamos tentar cair antes de todo mundo. Tentar localizar onde estão os inimigos. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom drop ali inicial, cara. Ó, eu acho que aqui eu já tô suficiente já pra lá, velho. Senão eu vou... Acho que pode descer um pouquinho mais, tá ligado? Tem que ficar ligado nisso também, mano. Senão você vai... Você vai acabar descendo demais ou ficando muito alto e tal. Acho que aqui assim tá suave pra mim já, mano. Não tem nenhum milagre que vai fazer você cair certinho no lugar. Você vai ter que ir treinando mesmo, velho. Descendo aos pouquinhos. Vai regulando de acordo com o lugar onde você quer cair. Eu quero cair bem na varandinha lá. Porque como eu expliquei pra vocês, eu quero garantir um loot, né? Eu não quero ficar dependendo do baú. Ó, tem um cara que tá muito mais baixo que eu. Ele pulou um pouquinho antes. Eu vi que eu lerdei um pouquinho pra pular. Será que ele vai cair na nossa casa? Ó, ele caiu na parte de cima. Vamos ver se ele vai garantir arma. Ó, eu não garantia. Garantie agora. Ok, ele garantiu em cima. Eu não vou... Não vai mais ter como quebrar esse baú. Desceu tudo pra pegar o baú de fora. Não tô achando mais nada. Beleza, veio só uma pistola. Mas aí eu sou um azarado também, né? Agora nós vamos ter que jogar com o que nós tem, mano. Joga com o que tem, cara. Ó, ele vai vir aqui, bobão. Até que não veio, não. Joga com o que tem, mano. Dá um jeito, dá uma fuga. Agora a gente tem shield. Ele tá muito na vida. E a gente tá bem, cara. Ó, ele tá batendo bandagem aqui do lado, velho. A gente tá muito melhor que ele, cara. Ó, o cara de tática não vai conseguir matar a gente, velho. Ou será que vai? Ok, não conseguiu matar a gente de tática. Beleza. Tática... Ah, esse cara aqui tirou a sorte grande. Tática, Scar, Sniper. Lute você vai ter que depender de sorte também, infelizmente, mano. Ele acabou dropando mais rápido. Não deu tempo da gente quebrar o baú por dentro, tá ligado? Porque ele já tava no telhado. Então foi erro meu também. Mas é questão de costume, tá ligado? Com o tempo você vai pegar o drop direitinho. E, mano, basicamente é isso. A gente conseguiu botar em prática. Jogou na inteligência. Não saiu ruxando com a pistola, tá ligado? Dei uma volta na casa. Sabia que tinha um baú aqui. Peguei o baú. Peguei loot. Consegui pegar shield, tá ligado? A gente deu muito azar de não ter nenhuma arma. Nem no andar de cima. Só teve uma pistola na casa toda. Isso é muito raro de acontecer. E mesmo assim a gente conseguiu se dar bem, cara. Agora o que a gente teria que fazer é ir pelos cantinhos, tá ligado? Pelas beiradas. Ver se a gente não acha ninguém. Farmar um pouquinho de material. Porque eu tô com, pô, 10 madeira, tá ligado? Não dá pra fazer nada com isso aqui. Farma um pouquinho de material em volta do seu drop. Vai pelas beiradinhas, tá ligado? Olhando se tem alguém, se não tem. Eu não escutei, não vi também se dropou alguém aqui. Pode ser que tenha dropado, tá ligado? Como a gente vacilou da primeira vez lá e não viu se tinha cara ou não. Vai indo pelas beiradas, farmando. Se você quiser lutear um pouco mais, luteia. Eu já tô bem aqui, eu acho. Já dá pra gente matar mais alguém aqui com esse loot, tá ligado? Pra não perder muito tempo luteando. E, cara, basicamente é isso, velho. Eu acho que esse é o vídeo de hoje aqui. Um pouco das dicas que eu posso dar pra vocês. Escolhe um drop. Para de cair aqui. Depois você cai lá. Depois você cai lá. Mano, eu vou cair naquela lá. Se eu tô vendo que tem 5 caras caindo ali, ok. Não vai dar pra mim. Agora eu vou nessa aqui, que eu já treinei já. Eu já sei como é que cai nessa casa. Agora você cai sempre lá. E do nada tu decide dropar ali. Aí, parceiro, infelizmente não vai dar muito bom, velho. Pode ser que tu dê muita sorte. Isso aqui a gente bolou agora, tá ligado? Esse drop aqui eu comecei a dropar junto com vocês aqui no vídeo. Então não tô 100% acostumado. Não tô conseguindo cair na varanda ali no tempo certo. Igual o cara caiu antes no telhado. Você vai ter que estudar o melhor pro seu drop, cara. Os caras me perguntam. Ah, Pedro, eu quero um drop. Eu não tenho um drop. Aonde eu dropo, velho? Eu não sei aonde eu dropar, mano. Isso aí é pessoal. Você vai ter que escolher um, velho. Pode ser que no PVP seja melhor pra você. Pra mim, eu gosto de pular mais safe. Eu pulo aqui, tô revelando meu drop. Não é o melhor drop porque só tem 3 ou 4 baús, se eu não me engano. Então é raro de eu sair dali, tipo... Às vezes acontece de eu sair sem 12, tá ligado? É raro eu sair full shield com uma 12 boa, com uma M4 boa. Então tem que sempre lootear toda a redondeza aqui, todos os lugares aqui. Às vezes eu saio ainda sem loot. Então é um drop pra quem tenta se virar com pouco, tá ligado? É o que eu prefiro. Ontem em live mesmo, tá ligado? Eu tava sem nada ali. Eu saí dali com uma M4 e uma SMG, tá ligado? E eu morri, porque eu não tinha o que fazer em parte da arena. Então você tem que saber um drop que é bom pra você. Eu acho esse drop bom pra mim, apesar dos defeitos. Mano, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer. Vamos indo até a safe lá. Vai que a gente encontra alguém pra dar umas balinhas. Pegar uns materialzinhos aqui enquanto isso. Se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Eu acho que eu falei muito nesse vídeo, velho. Peço desculpas, mano. É porque, tipo, eu tento fazer um vídeo curto. Senão esse vídeo aqui fica com 30 minutos, tá ligado? Eu quero um videozinho de 10 minutos no máximo ali, pra não ficar enjoativo. Daí eu falo rapidão tudo que eu tenho pra falar, tá ligado? E, mano, se você curtiu, como eu falei, deixa o like pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos nesse estilo de dicas. Comentem aí o que vocês querem saber, mano. O que tá faltando pra vocês, tá ligado? O que falta pra vocês melhorarem aí. Eu já vi que alguns pediram vídeos de dicas de pontos, tá ligado? No Arena. Eu posso trazer também como ganhar mais pontos. Eu posso fazer algo assim. Então, mano, basicamente é isso aqui pra esse vídeo. Como eu falei, deixa aí nos comentários o que você quer ver pros próximos. Acho que eu não tenho mais muito o que falar aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Nos vemos nos próximos vídeos e falou!